Olá, meus caros! Eu criei esse canal aqui no YouTube, basicamente, pelo menos por enquanto, para divulgar uma porção de falas que eu tenho feito ao longo desses últimos anos, geralmente atendendo a convites, e essas falas ficam perdidas por aí e achei que poderia ser útil eventualmente divulgá-las aqui, na esperança de que alguém por elas se interesse. As minhas aulas aqui na Universidade da Califórnia, em Berkeley, assim como os cursos esparços que eu tenho dado ainda na Fundação Getúlio Vargas, essas eu não tenho como divulgar no YouTube, mas pensei que, pelo menos, juntar uma porção de coisas que estão aí perdidas poderia ser algo útil, daí a ideia de criar esse canal. Por enquanto é só isso, quem sabe um dia eu tenha tempo, consiga me organizar para criar algo mais estruturado. Logo adiante, eu vou dividir com vocês uma entrevista que eu dei no ano de 2015, quando eu estava divulgando um livro que eu publiquei no ano de 2014, chamado O Fim da Responsabilidade Limitada no Brasil, História, Direito e Economia. Esse é um livro muito longo, resultado de uma pesquisa muito intensa, uma pesquisa, digamos, dois anos, oito horas por dia, dedicados ao tema. Em que eu apresentava uma tese. A tese é a de que o regime jurídico a viger nas empresas ditas de responsabilidade limitada já não era mais um regime propriamente de limitação, mas sim um regime de ilimitação de responsabilidade. Isto é, nas unidades produtivas do Brasil, portanto, as empresas, os terceiros, notadamente os sócios, às vezes os administradores, às vezes os contratantes, às vezes os procuradores dos sócios ou de administradores, com grande frequência acabavam sendo responsabilizados por dívidas da empresa. Eu vou ler e comentar, então, algumas passagens aqui da apresentação do livro, antes de pôr à disposição essa entrevista de 2015. Então, começo aqui. Empresas são plataformas para organização de negócios, capital, propriedade e trabalho. Em tese, o regime jurídico, isto é, aquele que vige de fato no que toca as responsabilidades e deveres e direitos das partes ligadas à empresa, está delimitado na sua essência pelo tipo societário. Então, portanto, o tipo societário de responsabilidade limitada indicaria um regime de responsabilidade limitada. Acontece que, no Brasil, nas empresas sob o tipo de responsabilidade limitada, o regime jurídico já não é mais de responsabilidade limitada. Esta é a tese do meu livro. Num regime de responsabilidade limitada, as dívidas da empresa se esgotam, em regra, na própria empresa. A responsabilização de sócios, administradores, procuradores e assim por diante é exceção e ocorre principalmente em circunstâncias em que se pode demonstrar alguma conduta culposa destes terceiros. Dito de maneira grosseira, um mal feito, algo errado destes terceiros. Acontece que, no Brasil, por uma porção de motivos, o que era a regra se tornou a exceção e o que era para ser a exceção se tornou a regra. De maneira que, no mais das vezes, as dívidas de uma empresa que se torna insolvente não se esgotam na própria empresa, isto é, são de alguma maneira repassadas ou cobradas de terceiros. Salvo casos excepcionais em que estas dívidas se esgotam na própria empresa, como seria de se imaginar numa sociedade de tipo de responsabilidade limitada. Sigo lendo aqui. Este não é, no entanto, um livro apenas de direito societário. Aqui, procuro lançar um olhar abrangente que integre aspectos econômicos e políticos ao debate jurídico e que perpasse os diversos ramos do direito em que a responsabilidade empresarial esteja hoje na ordem do dia, especialmente o direito societário, trabalhista, tributário e consumerista. Quando necessário, para completar o raciocínio, discuto também o tema pontualmente no direito administrativo e penal. Em síntese, interessa-me o fenômeno da responsabilização empresarial, independentemente do ramo do direito em que os seus problemas se ponham. Esse livro deu muito trabalho para fazer, consumiu muitos anos de pesquisa, justamente porque aqui eu me pus a reconstruir 100 anos de responsabilidade empresarial em todas as searas em que o tema é relevante. A responsabilização na justiça trabalhista, cível, tributária, consumerista e nos setores regulados e a responsabilização pecuniária e, eventualmente, responsabilização também de natureza administrativa ou penal. Este esforço de reconstrução histórica, ele é muito importante, especialmente porque o Brasil é um país com muito pouca memória. O mais comum é encontrar uma destas duas coisas. Ou as pessoas se interessam pela doutrina publicada na Alemanha, na França, em Portugal, na Itália, nos Estados Unidos, onde for recentemente, e já então a publicam como perfeitamente integrada no direito brasileiro, tendo em vista a expectativa de incluir alguma coisa nesta linha na sua próxima petição judicial. Ou então, quem se interessa por história faz uma história, uma história dos livros, né? Em Roma, na Idade Média, na Grécia, na França, oitocentista e assim por diante. Não é que este tipo de história seja irrelevante, mas aquela história de levantar os arquivos, ler os livros empoeirados, buscar as decisões judiciais de muitas décadas atrás, esta é muito rara no Brasil. Eu não sei exatamente porquê. Tenho algumas hipóteses, mas não vou dividi-las com vocês. O fato é que isso está feito com grande detalhe, entendo eu, aqui neste livro. E, ainda que os meus juízos estivessem ou estejam errados, entendo que esse elemento histórico já justifica a importância deste livro. Cinco anos se passaram desde a publicação do livro. Houve alguns desenvolvimentos legislativos, judiciais, doutrinários, mas, de maneira geral, eu entendo que o levantamento aqui continua correto, a tese do livro continua correta. E a entrevista adiante, então, busca esmiuçar aquilo que está contido no livro. Espero que possa ser de interesse. Muito obrigado pela atenção. Bruno Salama comenta seu novo livro, O Fim da Responsabilidade Limitada no Brasil, História, Direito e Economia, que examina o processo histórico da responsabilidade limitada, o tipo societário mais comum no Brasil. Confira. O título do seu livro é O Fim da Responsabilidade Limitada no Brasil, História, Direito e Economia. A empresa de responsabilidade limitada acabou no Brasil? As empresas de responsabilidade ainda existem. As principais são as chamadas sociedades limitadas e as sociedades por ações, as FAs. Mas o regime de responsabilidade limitada já não é mais de responsabilidade limitada. Então, embora a empresa que opere sobre o tipo de responsabilidade limitada ainda exista, o que eu entendo, e esse é o diagnóstico que motivou a redação do meu livro, é que o regime de responsabilidade limitada já não existe mais. Talvez seja útil para as pessoas entenderem um pouco melhor o que quer dizer um tipo, um tipo societário. Um tipo societário é um conjunto de regras que se aplicam a um determinado tipo de empresa escolhida por quem decide abrir uma empresa. Quando se abre uma empresa, as pessoas podem escolher, vamos dizer, sobre qual guarda-chuva elas querem ficar. E os tipos societários de responsabilidade limitada são os mais comuns. Mas, quando eu digo que a responsabilidade limitada acabou, o que eu quero dizer é muito especificamente o seguinte. É que o que na lei está indicado como a regra, na lei societária está indicado como regra, passou a se tornar exceção. Então, o que era regra ao longo de muitos anos foi se tornando a exceção e o que era exceção foi se tornando a regra. A regra numa sociedade de responsabilidade limitada é que o sócio só tem a obrigação de pagar o capital que ele promete entregar à empresa. Então, se a empresa naufragar, ele só será responsabilizado em caráter excepcional, portanto, se ele tiver, vamos dizer, feito alguma coisa errada. Tecnicamente, a gente diria agido culposamente. E, ao longo do tempo, o que era a situação de exceção passou a se tornar a regra, de forma que, na prática, nas empresas, quando elas têm dívidas que não são pagas, podem ser dívidas trabalhistas, dívidas fiscais, dívidas com o Estado por conta de regulação ou por conta das mais variadas situações, acaba sendo mais frequente responsabilizar-se o sócio do que não se responsabilizar o sócio. É nesse sentido que eu digo que o que era a exceção se tornou a regra e o que era a regra se tornou a exceção e, portanto, esse é o motivo pelo qual o título do meu livro é o fim da responsabilidade limitada no Brasil. O principal problema dessa circunstância que eu descrevo como o fim da responsabilidade limitada é o desincentivo ao empreendedorismo e à atividade empresarial de modo geral. A responsabilidade limitada sempre foi concebida como um incentivo à atividade de se empreender, porque ela funciona como uma baliza, um teto para as perdas do sócio. Numa empresa de responsabilidade limitada, se o regime de responsabilidade for efetivamente esse da responsabilidade limitada, portanto, o sócio só perde, o máximo que ele perde é o que ele prometeu entregar à empresa. Então, a responsabilidade limitada, mais tecnicamente, ela pode ser pensada como uma compensação implícita pelo risco de perda. Se eu tenho R$ 10 mil e eu prometo entregar R$ 5 mil para a empresa como capital, eu só vou perder, sob responsabilidade limitada, o máximo que eu posso perder são aqueles R$ 5 mil. O restante do meu patrimônio, os outros R$ 5 mil, teoricamente, ficam salvaguardados. Como todo investimento pode dar certo e pode dar errado, então, vamos fazer uma conta grosseira aqui para explicar a ideia. Suponha que a chance desses R$ 5 mil investidos se tornarem R$ 20 mil seja de 50% e a chance que o valor monetário, o valor financeiro do meu investimento é positivo, faz sentido eu realizar o investimento porque eu tenho uma expectativa de ganhar mais do que de perder. Só que como eu posso ser avesso ao risco, isso é, eu tenho medo de perder o resto do meu patrimônio, eu posso deixar de investir. Então, é nesse sentido que a responsabilidade limitada funciona como uma compensação implícita pelo risco de perdas. Do ponto de vista econômico, tem uma segunda, existem outras, eu discuto no meu livro, mas a outra principal vantagem de um esquema de responsabilidade limitada é facilitar a diversificação de investimentos. Sobre responsabilidade limitada, quanto mais diversificado o meu investimento, menor a minha chance de perder tudo. Mas, sobre responsabilidade ilimitada, quanto mais diversificado o meu investimento, maior a minha chance de perder tudo. E isso é, portanto, particularmente relevante para algumas indústrias de investimento, por exemplo, a indústria de private equity. Quanto mais investimentos ela realizar, se o regime vigente é de responsabilidade ilimitada, tanto mais arriscada ela está a perder tudo. Então, esse é o quadro da explicação de por que existe um regime de responsabilidade ilimitada. E, evidentemente, quanto mais enfraquecido ele fica, portanto, esses mecanismos através dos quais a responsabilidade ilimitada pode induzir o investimento, passam a ser menos relevantes. Existe ainda um outro aspecto importante que diz respeito não ao investimento dos sócios, mas aos investimentos dos administradores. Aliás, a situação, não dos investimentos, a situação dos administradores. Porque, ao mesmo tempo em que o regime de responsabilidade ilimitada dos sócios foi sendo enfraquecido, a situação dos administradores também foi se tornando cada vez mais arriscada. Então, originalmente, o administrador não respondia pelas dívidas da empresa, exceto se ele tivesse feito alguma coisa que a lei o proíbe de fazer. Por exemplo, se a empresa, para assinar cheque, precisa de dois administradores e um administrador sozinho assina o cheque, se aquele cheque redundar numa perda para a empresa, ele pode ser responsabilizado. Mas, quando você enfraquece demais o regime de responsabilidade ilimitada, o administrador passa a ele correr o risco na pessoa física dele quando as empresas naufragam. E o que acontece na prática no Brasil? As pessoas não querem mais ser administradores de empresas, exceto das muito grandes. Porque as muito grandes, muito grandes, falam algumas exceções, por exemplo, o caso do Ike agora. Mas as muito grandes, em regra, não quebram. De um jeito ou de outro, o governo encontra um caminho, ou mesmo o mercado encontra um caminho para que as empresas não quebrem. Mas as empresas de tamanho médio começam a ter muita dificuldade para contratar o management delas, os administradores, os conselheiros e assim por diante. Então, esses são os dois principais tipos de custos econômicos. Um desincentivo ao empreendedorismo e uma dificuldade de contratação de administradores. Há outros problemas para a sociedade, além dos custos econômicos? Diria que existem dois principais problemas que não são estritamente econômicos, mas que estão ligados a esse quadro de enfraquecimento da responsabilidade limitada. O primeiro é o dano à própria operabilidade do direito, que se traduz de uma forma muito simples na profusão de laranjas, ou seja, na situação em que as pessoas começam a deixar os seus negócios registrados formalmente em nome de pessoas que não são os verdadeiros donos ou os verdadeiros administradores. Então, no Brasil, o que é que você tem? Empresas que profissionalmente emprestam CNPJ, emprestam procuradores e assim por diante. Mas o que chama particularmente a atenção no Brasil é que essas circunstâncias acontecem não para realizar negócios exclusos, tráfico de drogas, pagamento de propina e coisas desse tipo, para a realização dos negócios legítimos e desejáveis típicos da atividade empresarial. Então, a atividade legítima e típica da atividade empresarial acaba sendo construída cada vez mais no Brasil a partir de meios tortos. Então, quando eu digo que há um dano à operabilidade do direito, o que eu estou a referir é o fato de que o que está registrado nos livros e nos contratos é cada vez mais diferente daquilo que acontece na prática. Há um distanciamento entre a prática e a forma. Existe um segundo problema, que é o que eu chamo de dano à legitimidade política do Estado de direito. Quando um Estado, de um jeito ou de outro, nega aos cidadãos os instrumentos para que eles possam fazer aquilo que é tido como socialmente legítimo, o investimento empresarial, a atividade empresarial de um modo geral, então o direito começa a ser visto como óbice e como obstáculo. E, portanto, quando as pessoas têm com relação ao direito uma relação de barreira, então a sensação começa a ser de que o Estado de direito, o Estado democrático de direito, não está aí para resolver os problemas, mas sim para criar os problemas. Por que chegamos ao estágio em que estamos? Esse quadro de fim da responsabilidade limitada não foi decretado, não há nenhuma lei ou nenhum conjunto de leis que o determine. O que eu trago no livro é uma descrição de um longo processo histórico, e o meu livro é cumprido justamente porque eu descrevo minuciosamente um grande arco temporal de 100 anos. Esse arco temporal é um que começa em 1919 e deságua agora na situação em que nós estamos hoje e nós vamos de um extremo ao outro. Há 100 anos atrás se criou no Brasil um regime, um arcabouço legal para um regime de responsabilidade muito estreita, de responsabilidade limitada muito estreita, e aos poucos, através de movimentos, no direito trabalhista principalmente, depois no direito tributário, e aí adiante no direito consumirista cível, nas indústrias reguladas e assim por diante, vai se deslocando o pêndulo de um extremo ao outro. Então, na realidade, é um processo jurídico e político centenário que explica a situação em que nós estamos hoje. O que deve ser feito? O que eu proponho é recuperar-se o equilíbrio perdido. Não se pode voltar o relógio da história e querer se estabelecer no Brasil a situação tal qual ela existia em 1919, por muitos motivos. Não só porque as ideias mudaram, mas porque a situação política, a situação econômica é muito diferente. Em 1919, para que nós possamos entender, naquela ocasião, a tributação como porcentagem do PIB era alguma coisa da ordem de um sétimo do que ela é hoje. Então, era um governo que tributava pouco, era um governo com a tributação centrada na pessoa física, principalmente, no comércio exterior, era um Brasil pré-industrial. Enfim, um governo não regulador, um governo fundamentalmente pequeno. Enfim, uma situação completamente diferente. Então, existe no Brasil um debate muito entrincheirado, muito apaixonado, entre os amantes da responsabilidade limitada e os que a detestam. E, na verdade, o que eu proponho no meu livro é uma série de proposições que eu entendo como soluções de compromisso, que possam ser toleráveis jurídica e politicamente, e que possam restabelecer o ponto de equilíbrio. Quando a responsabilidade limitada surgiu no Brasil, em que situação ela surgiu? Os primeiros esquemas de responsabilidade limitada no Brasil foram estabelecidos na metade do século XIX. E houve, vamos dizer, um gradual aumento da flexibilidade para que as pessoas pudessem criar sociedades em empresas de responsabilidade limitada. E o marco principal é um decreto de número 3708, de 1919, que permitiu às pessoas contratualmente criarem uma sociedade de responsabilidade limitada, sem capital mínimo, simplesmente tendo dois sócios. E aí, nos 100 anos seguintes, o pêndulo, após ter chegado a um extremo, foi ao outro extremo. Foi criado para quê? Para incentivar a economia na época? Se você ler os debates da época, a defesa do Instituto da Responsabilidade Limitada, da Sociedade de Responsabilidade Limitada, não é posta nesses termos. É difícil encontrar no Brasil, de 100 anos atrás, quem tenha claramente dito, olha, aqui nós temos um incentivo ao empreendedorismo. A retórica era um pouco diferente, mas o que você tinha eram as pessoas dizendo que essa era uma espécie de uma técnica superior, uma técnica mais moderna, uma técnica inovadora, trazida da Europa, e em particular da Alemanha, para os negócios comerciais florescerem. É nesses termos que a coisa era discutida 100 anos atrás.